Xerim, 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 xerim Opa! Cadê a turma do camarote? Camarote é pra dançar, hein? Tem chão nesse camarote, fez, hein? Vamos tocar no camarote, não engorda! A turma! Tem que vir pra rua! Segura o swing, segura o bumbo, segura a batera, segura a percussa, segura a palma comigo! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! E... diz! Fala! E já vai, olha lá! E... Você já viu assim, de tanta gente no meio da rua em paz? Que agita, que agita! Maravilhoso, né? O além veio lhe avisar Que essa pipoca sabe dançar Quero lhe falar bem, e tá correndo! Cidade da Bahia 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 Vem lá, na brincadeira, vá! Quem bebe da sua boca nunca mais se esquece Quem não te conhece quer te conhecer Dá tudo o que tem e faz tudo pra ter Dá tudo o que tem e faz tudo pra ter Dá tudo o que tem Quem já aprendeu, balança o braço comigo e canta lá! Ela é dona do jogo Ela é dona da banca Sabe que está fodendo Ô galera, e por isso brinca, brinca, brinca Na praia tira a porta, mas triste, você vai! No samba não descer Mas dona da banca, hoje você faz o que acontece Assim, ó Ela vai acontecer Ela é dona do jogo Ela é dona da fruta Sabe que está fodendo E por isso brinca, brinca, brinca Na praia tira a onda No samba não descer Ela faz e acontece Ela faz acontecer Não mergulha assim, ó Vem lá, vida, sua boca nunca mais se esquece Quem não te conhece Quem não te conhece quer te convencer A palma! Dá tudo o que tem e faz tudo pra ter Dá tudo o que tem e faz tudo pra ter E a galera do beco! Dá tudo o que tem e faz tudo pra ter E do camarote aí, como é que é? Ela é dona do jogo Ela é dona do jogo Ela é dona da banca Sabe que está fodendo E por isso, e por isso brinca, brinca, brinca Na praia tira a onda O samba não descer Ela faz e acontece Ela faz acontecer Na palma comigo Na palma fora Chegando pro camarote Chegando pro camarote Eu vou parar o som Assim que a gente organiza os balaios Ô meninos O que é que tá acontecendo aqui? Vocês tão querendo dormir aonde hoje? Hoje é sábado de carnaval Vocês tão querendo dormir em cana, é? Que bonito, é? Ai, ai, ai Vai ser ruim passar esse dia todo lá preso, hein? Oi, como, hein? Eu não sei nem o que é que houve Quando eu vejo a brinca, fechou Eu não sei nem o que tá acontecendo aqui Já fechou Vocês dispassam direitinho, hein? Essa é a Daniela Mercury Organizando o carnaval Eu vou ficar aqui parada Esse é o mega bloco Posso? Ó, pra você que tá em casa Entendendo é o seguinte É assim Quando acontece uma briga O trio para Daí veio a canção de Moran de Moreira Porque parou, parou, porque É verdade Parei porque vi violência Parei porque vi confusão E a dona da festa é ela, ó Então vamos voltar pra festa? Ó, só um detalhe Quem for preso Em qualquer dia do carnaval Hoje é apenas o segundo dia Fica em cana Até quarta-feira de si É só roubada, né? É, não tem perdão, viu? Vamos se divertir Porque essa é a música dela As pessoas precisam vir aqui pra Bahia Pra entenderem a força E as palavras de cada canção Que sai daqui A energia linda Dos guetos Dos bairros De todos os cantos Dessa cidade Carnaval pra nós Não é somente Uma festa Mas é um retrato De quem somos nós Como cultura Viva o carnaval do Brasil O gueto A cura fé Eu vou andando a pé Pela cidade Bonita O toque do outro ché E a força de onde vem E que explica Por que salvador? O gueto a cura fé Eu vou andando a pé Pela cidade Diz bem alto O gueto a cura fé E a força de onde vem E que explica Ela é bonita Oh, verdadeiro amor Oh, você vai no teu corpo Oh, verdadeiro amor Você vai onde eu vou Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite O saldo a mão E o quanto eu sempre tenho Mas nem o ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval A cor dessa cidade O canto dessa cidade Cadê esse camarote cor-de-rosa A cor dessa cidade Eu lembro tanto dessa cidade Minha terra sai do chão Não diga que não me quer Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite Você me importa se o mundo tem Mas nem o ano final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval Oh, verdadeiro amor Oh, você vai Oh, verdadeiro amor Descobriu A cor dessa cidade O canto dessa cidade A cor dessa cidade Sou eu O canto dessa cidade Saltou dessa cidade Não diga que não me quer mais Não diga que não me quer Eu sou o primeiro que canta Eu sou o primeiro que canta Eu sou Pipoca com o braço lá no alto Segura a percussão Fica a percussão só A gente tem que fazer Uma rua maior para o ano Alô, Camarote Alô, Carla Pérez Alô, Dani Nascimento Alô, Zárate Alô, Zezé de Camargo Alô, Vanessa Camargo Tem mais gente bonita Serginho Grosman Eu não sou seu anfitrião Você chegou aqui Nem me ligou, né? Cadê você? Você não conhece a cidade A cidade está toda diferente Você precisa de mim Para conhecer essa cidade Clora Gil Luciana Melo Está aí também Um beijo, Lu Obrigada, Tim Por esses focos lindos Olha para lá Olha para o céu Luísa Fosse Vitor Fasano Um beijo para você Meninas Olha Líria, segura um pouquinho Trio Para um pouquinho Para um pouquinho Obrigada Acontece uma coisa bem engraçada aqui Todo mundo quer ficar na frente do camarote Para ver o que vai acontecer E o caminhão tem que entrar também E aí não cabe Então eu não vou nem deixar o caminhão andar mais Porque ele está apertadinho ali O que é que eu faço? Se eu cantar vocês vão assim Olha, todo mundo para o lado Todo mundo para o outro Todo mundo para o lado Aqui é bom que a gente anda junto Mesmo sem querer, né? Lindo O que é que eu faço? Quando Daniela abandonou o circuito oficial do carnaval para ver aqui com a barra, todo mundo com mais de louca. Olha o que se transformou isso aqui. Que maravilhosa, louca. Chegou o microfone aí? Não? Eu pedi que mandasse o microfone aí. Cantou demais, pedido nesse camarote aí. Eu não vou perder essa canja hoje, de jeito nenhum. Tá falando de quem, Betinho? Tem um monte de gente. Tem a cantora ali dentro desse camarote dela. Tem uma ideia de cantora ali. Zezé de Camargo, Vanessa Camargo. Tá chegando. Eu vi ele passando por ali, tentando entrar debaixo do camarote, passar por vocês todos até chegar aí. Obrigada, Zezé. Dê um beijo nas meninas aí, que elas estão loucas. Vá. As meninas que estão loucas... Kátia, Kátia. São Vanessa Camargo. Carrega ele, ajuda aí. A filha mais nova deles. Serginho. E tem uma parceira nova aí, da Vanessa Camargo. Que é a Luísa Posse. Luísa Posse. Luísa Posse. E eu fiz a minha filha de todas. Eu te vejo muito na boca. Eu não. Comigo já fica comigo. Me conte uma coisa. Você faz aquelas músicas românticas todas. Vanessa também. Agora vou cantar uma música de Jorge Benjau, para vocês cantarem comigo. Vocês tocam? Todo mundo conhece. Para a gente saudar o Brasil, o Carnaval do Brasil. Lu também. Te amo. Te adoro. Meu pai, minha mãe. Ela virou Xuxa. Xuxa. Um beijinho para minha mãe, para meu pai, para minha avó, para meus filhos, para os meus amigos todos que estão aí dentro. Eu tô esperando chegar o microfone, mas o microfone não chega nunca. Dani Nascento, Zezé. Vocês vão revezando aí o... Zarate, Lu. Lu é Luciana Melos. Zarate é o Jorge Zarate. Grande cantor também aqui da Bahia. Grande compositor de muitos sucessos aqui da Bahia. Como por exemplo? Essa é difícil, né? Tem tanta coisa. Com essa tela, Danilo. Bom, bomba, bomba, por exemplo, o último que eu não disse essa bomba. O microfone chegou, vambora, de Daniela Mercury. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Eu moro, eu moro, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza, tem vereiro, cadê o camarote dançando? Tem carnaval, eu tenho um fio de violão. Sou Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza. Sou Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza. Sou Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza. São baby, são baby, posso não ser um vento e líder, pois é. Vai lá em casa, todos os meus amigas, meus camaradinhos me respeitam, pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Vai, Zé Zé. Tem carnaval, tem um trio elétrico e o violão. Tem uma negra chamada Tereza. Dá a cabeça de novo. Vai, Vanessa. Bote na sua boca pra gente ouvir, vá. Tô pra mim e tenho uma negra chamada Tereza. Mas que beleza. Você mora onde? No país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Bahia! Moro no país tropical da Rainha Daniela, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza, fevereiro, 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 fevereiro Tem carnaval, tem um trio elétrico e um violão Sou flamengo e tenho uma negra chamada igreja Sou flamengo e tenho uma negra chamada igreja Sou flamengo e tenho uma turma Sou baby, sou baby Posso não ser um bem-líder Pois é Vai, 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 vai Meus amigos, seus namoradinhos me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia, do poder, do amor e da alegria Eu falo aonde de? De gabonessa Num país Canta, menina A pessoa do poder Se unido por a beleza Que beleza, fevereiro, fevereiro É Luísa, agora eu não tô pra conhecer Busco um violão Luísa Posse Sou flamengo e tenho uma negra chamada igreja Tem carnaval Tem carnaval Busco um violão Tem uma negra chamada igreja Some baby, some baby Posso não ser um bem-líder Pois é Cadê vocês? Mas em casa todos meus amigos Meus camaradinhos me respeitam Ah, pois é Essa é a razão da simpatia, do poder, do amor e da alegria Agora quero ver a galera Com o domingo Carnaval Num país No poder Se unido por natureza Que beleza Eu tenho Tem carnaval Mas no violão Sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Mas que beleza Mas que beleza Carnaval na Bahia Carnaval na Bahia Carnaval na Bahia Que beleza Sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Quem é Moro num país tropical Uma pessoa por Deus E bonito por natureza Que beleza Que beleza Fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Carnaval Violão Sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Tem uma negra chamada Tereza Maravilhosa Obrigada Obrigada, obrigada, obrigada Um beijo, Carminha Um beijo, tu Que forma Eu sinto de um cão Ai, vou fazer, vou fazer, vou fazer Que falta me faz um Tchotó Dois Bá, 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 bá Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim Tchau, tchotó Eu só quero Amor Que alegre o meu viver Puxotó Pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Valeu, Dani Valeu, Dani Valeu, Dani Valeu, Dani Que falda me faz um chocó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero amor Que alegre o meu sofrer Só dó pra mim do meu jeito Assim me alegre o meu sofrer Que 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 alegre o meu sofrer